E quando a professora não dá conta das necessidades de uma criança autista na sala de aula? O que a gente pode fazer? Esse vídeo foi inspirado numa conversa com uma diretora de escola que me mandou mensagem no direct lá no Instagram, no arroba Maíra Gaiato. Ela me falou assim, Maíra, o que eu faço com uma professora que está com um aluno que é hiperativo e tem autismo? Está muito pesado para ela ter esse aluno na sala de aula? O que eu posso fazer para ajudar? Eu achei sensacional ela ter me pedido um vídeo sobre isso, porque ela é diretora e está preocupada com a professora. Então enxergar aí o esforço que os professores têm feito cada vez mais para conseguir ensinar, acolher, educar, ajudar a educar uma criança que tem necessidades especiais, necessidades diferentes, é muito importante. Os professores assistem muito o nosso canal e pedem dicas, pedem ajuda, pedem vídeos. Muitas vezes até fazem o nosso curso que são até custeados do próprio bolso deles, porque eles têm uma vontade, um desejo genuíno de ajudar as crianças. Então ver isso partindo da direção de uma escola eu achei extremamente importante, porque a gente tem um caso de criança para cada 54 mais ou menos, uma com autismo. Mais ainda, se a gente for ver outras necessidades especiais, TDAH, que é a hiperatividade, nossa, dificilmente a gente tem uma criança sem nada. Então a gente precisa aceitar a neurodiversidade e a inclusão e adaptar atividades e orientar esses professores a agirem com essas crianças. Então o primeiro ponto que a gente precisa pensar é que não é responsabilidade só do professor ajudar essa criança. Essa criança precisa estar em tratamento, precisa fazer terapia comportamental, precisa ter uma equipe multidisciplinar que atenda essa criança e que vá à escola para fazer observações e para fazer orientação desses professores, que são orientações específicas para aquele caso. Além disso, a gente precisa de um programa de ensino individualizado, a gente precisa de um PEI, um programa que a escola esteja adaptada, a lição esteja adaptada, as atividades estejam adaptadas para receber essa criança. Então a gente precisa que, desde o porteiro lá que recebe a criança, saiba como abordar, como acolher, como interagir, que os pais estejam participando dessa discussão junto com o time para poder ajudar as suas crianças. É missão desse canal, do nosso canal aqui do YouTube, que as pessoas estejam cada vez mais preparadas para acolher as crianças que precisam de apoio, que precisam de ajuda para acompanhar a escola, que precisam de ajuda para fazer mediações sociais com os coleguinhas que estão ali dentro. Esse é o nosso papel aqui. Se você acha importante, já se inscreve no canal e dá um joinha nesse vídeo. E nós temos uma playlist só para professores e escolas aqui. E me mande aqui nos comentários o que mais você quer de ajuda específica para a gente falar do seu aluno. Por enquanto, o que nós podemos dizer? Acolha esse pequeno, senta ele perto de você. Faz ele ficar próximo para você conseguir olhar, observar. A gente precisa entender quem é esse aluno, o que ele tem de talentos, do que ele gosta, o que ele é capaz de fazer, o que faz ele fugir de você, o que faz ele ficar agitado e desregulado. Observe essa criança e a gente continua conversando a partir do que vocês colocarem nos comentários desse vídeo. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.